O auditório do Instituto Federal foi o palco para os alunos do Centro Municipal de Artes Bezerra de Menezes, o CEMAT, para a realização de uma noite de risadas e de ótimas performances teatrais aos convidados que lá estiveram. Dirigidos pela professora Vanderli Borges, os alunos trouxeram ao palco mostras de cenas curtas que com muito bom humor retrataram a situação do cotidiano. Em uma delas, o ator Marco Silva representou a morte, que na missão de vir buscar um homem atarefado, protagonizou um excelente papel, tanto no aspecto hilário quanto verdadeiro. Trazer de uma forma bem cômica um assunto que a gente vê que é muito atual hoje em dia, que é a falta de tempo de alguns para muitas coisas, até mesmo para a família. Eu vou fazer a morte, minha cena chama cinco dias para morrer, e vou vindo buscar um empresário que não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para se divertir, só para o serviço. E ele tenta sustentar a família, subornando eles com o seu próprio dinheiro. E eu venho pegar ele e jogar verdades na cara dele, mas de um jeito bem cômico. E eu creio que é para trazer um pensamento, uma reflexão bem forte dos dias de hoje que a gente está vendo, que às vezes a gente, por conta do nosso serviço, a gente se entrega muito e esquece a nossa família de lado, esquecendo o amor, o companheirismo, que às vezes a gente deixa até muitas vezes os nossos filhos de fora da nossa vida. Mais do que um sorriso, um recado, né? Lógico, sempre. E esse é o que a gente propõe nessa noite de cenas curtas, trazer cenas cômicas, porém com um pensamento grandioso, com reflexões assim profundas. Destaque também para a dupla de atores João Pedro e Alicia Cardoso, que levaram para o palco uma cena do filme Minha Mãe é uma peça 2. E por excelente atuação, a dupla fez ecoar os aplausos do público, destacando a nossa reportagem, a sintonia entre eles, também fora dos palcos. Ah, eu e o Carlos Alberto, que é o meu parceiro na cena, a gente sempre gostou do filme A Mãe é uma peça. E quando a nossa professora Vandeli decidiu falar dos cenas curtas, curtas para sorrir de comédia, a gente logo pensou no filme e quis fazer uma cena e a cena do restaurante. E o barato é que vocês acabaram trocando, né? Você faz o papel da mulher e ela o papel do homem. A gente teve essa ideia de trocar dos gêneros para dar mais hábito no personagem, porque a Hermínia, que é a dona de casa, ela é protagonizada pelo Paulo Gustavo, que também é homem. Ah, foi ótimo. Ele é um bom parceiro. É coisa na minha escola também. A gente vai fazer uns cinco anos que a gente é amiga, eu acho. Ele dá uns gritos assim no palco. Sim, ele dá uns gritos toda hora, não é só no palco não, moço. O espetáculo foi promovido pela Prefeitura de Barretos por meio da Secretaria Municipal de Cultura, além de contar com a participação dos grupos Caras e Bocas, Máscaras Reveladoras e Teatrates, completando quatro anos de apresentação. Não estou de problema nenhum. Que teste do sofá, Carroberto? Se é obesa da Marcelina, fizer teste do sofá, ela quer o sofá, mas o teste não dá prejuízo. Vou tentar conversar numa boa. Ah, meu Deus.